Música Primeiro-ministro, Karela Sanna Guzmão, Hacara com orçamento para a merenda escolar, Nem que tamo ou não ia conta bancaria, Tambor nem ou sem a escola nem. Sef governo ratou assunto, Bem-hirá lá o encontro com o Presidente da República. Quinta-feira, Lóron Rua Nulo Resim, Ida Fulangmarsu, Tinan Rihun Rua Rua Nulo Resim, Ia Palácio Presidencial, Para repetir-lhe. Primeiro-ministro, Karela Sanna Guzmão, Informa, orçamento para a merenda escolar, Tem que tamo ia conta bancaria, Tambor nem ouçam a escola nem, Tambor nem sistema nem cria nem, A total orçamento para a merenda escolar. Tambor nem ouçam a merenda escolar, Tambor nem ouçam a conta bancaria, Não há resílu que sai ona, No aluno será lajetan. Merenda escolar, Tem que tamo ia conta bancaria, É uma escola nem, Não é bem, Sistema de mercilíria, É sistema de mercilíria. Tirem quando observar, Merenda escolar, Não é uma senhora sim, Mas não é isso, Não é a conta bancaria. Báquina não é a senhora, Aluno será lajetan. Não é? Não é? Tirem problema? Tão ruim, Mas existe-se a gente, Compreende-se a gente, Alguém é de comunistas, E também não é o seu voto, E também é o seu rio, Mas, Põe-me a serem, Mas, A mãe de baixa, Mas, Uda, Mãe, A reina, 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 a minha voz. Ele lembra-me. Ele mostra-se na fiera de cá, e que se lê o que é fulano ele. Quando eu quero que o caso se me vá ao Ministério Público. Estamos ao Ministério Público, que é lá a minha. Quando eu vá, possamos falar com a minha 2012, 2010, 2011, eu quero que o caso se me vá ao Ministério Público. Além disso, eu não informo, quando o governo se buka-tua e osa não se lê o que aconteceu em Rihunrua Sanolo, não continua o caso do Ministério Público. A reportagem Sabina Sansa, Televisão Timor Pos. Jornal Informação Mbá Emo Hotu, atuatina Informação Atual Diagliu, kita lhe lhe, haneham burtaung, subscribe, like, halo, comentário, no fahe tutang, Mbá Media Sosial Hotu.